Música Hoje nós tivemos aqui no Smart Campus Facenso o primeiro encontro político de cidades inteligentes Juntamente com a Frente Parlamentar dos Municípios Tivemos a participação de todos os agentes, municipal, federal, estadual Bem como diversas empresas que puderam apresentar as suas soluções Voltadas a cidades inteligentes, humanas e sustentáveis No encontro nós tivemos a oportunidade de lançar o livro sobre os PDTCIs Plano Diretor de Cidades Inteligentes dos alunos do MBA de Gestão e Inovação em Cidades Inteligentes aqui da Facenso Música 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 Música